Olá pessoal, tenho um convidado, o meu namorado, David, e eu fiz uns snacks para o Halloween e eu queria partilhar com vocês como é que eu os fiz. Para a primeira receita precisamos de uma cenoura ou várias cenouras, quantas vocês necessitarem e quiserem fazer em termos de quantidade. Eu aqui estou a utilizar uma cenoura para o que eu estou a fazer e é das pequeninas. Precisam de descascá-la primeiro e cortá-la às rodelas. Depois de cortá-la às rodelas, precisam de queijo que seja mais ou menos mole. Podem utilizar este tipo de queijo que eu estou a utilizar ou outro, da vossa preferência. E cortá-lo em bolinhas redondas que é para servirem de dentro da parte interior do olho. Então, eu estou a utilizar aqui um coisito de se fazer os bolos, não é? Pôr o chantilly e fazer as flores em cima dos bolos. Por isso, era o que eu tinha à mão. O que vocês tiverem à mão, e se for redondinho, é bom para utilizar como cortador. Depois disso, corta-se as azeitonas pretas. Eu costumo utilizar, para ficar redondinho, corto o cu da azeitona, mas podem fazer outro tipo de olhos, como poderão ver. As minhas cenouras têm diferentes olhos. E esta é a primeira receita. Para a segunda receita, vão precisar de pão. Eu prefiro este que é integral, da Bimbo. É bastante bom, é saboroso. E dá perfeitamente para o que eu vou utilizar. Então, precisam de um cortador redondo. Se tiverem um cortador normal, eu não tenho. Podem utilizar um copo. Eu, neste caso, estou a utilizar um copo que tem um biquito. Que não há problema, depois corta-se esse biquito para fora. E está resolvido o problema. Eu só vou fazer duas santos. Por isso, vou cortar quatro rodelas nos pães. Estes são mini santos. Se quiserem fazer maior, já sabem, um molde maior, ou um cortador maior, e conseguem fazer santos maiores. Mas acho que este tamanho fica bonitinho. Depois corta-se o queijo também ao tamanho. Quer-se que saia um bocadinho da santos, por isso corta-se um bocadinho mais saído. E depois faz-se estes zig-zagos. Se vocês tiverem uma tesoura que corte papel em zig-zag, vai dar perfeitamente para fazer estes cortos. Como eu não sabia da minha, estou a fazer isto um por um. Se fizerem muitas santos, também poderão fazer todas juntas. Colocam os quadradinhos de queijo, do tamanho que querem, todos em cima uns dos outros, e cortam tudo junto, de uma só vez. E assim será mais rápido e mais fácil de fazer estas santos. Depois o fiambre é enrolado. Vocês podem utilizar não fiambre, ser outra coisa que gostem. Eu utilizo fiambre, é só preciso ser qualquer coisa que dê para enrolar, como enrolo aqui, e para fazer as linguitas, que vocês já vão ver. E do resto também quis pôr mais um bocadinho, mais uma fatiazita de fiambre lá dentro, para que pareça uma boca. E então cortei assim a rodela em duas, para dar para as duas santos. E quer-se que também saia um bocadinho essa rodela para fora, depois mete-se a outra parte do pão, e os olhinhos outra vez feitos com as azeitonas, com o modelo que vocês quiserem. E está feito o segundo snack. Para o terceiro snack, vamos fazer na mesma as rodelasinhas do pão, depois metemos o queijo encurtado em quadrados, e o fiambre pode ser como vocês quiserem. Depois, os olhos é outra vez feito com as azeitonas pretas, só que agora este difere em... tem pernitas, são umas aranissas, que utilizo estes pausitos salgados para pernas. Mas como eles são compridos, eu cortei-os ao meio, e como podem ver, assim no estante fiz as aranissas. E este é o terceiro snack. Espero que gostem. Então, espero bem que vocês tenham gostado de ver a preparação destes snacks. Agora, vamos prová-los. O meu numerado está aqui para não me deixar mentir, e dizer que os snacks estão todos bons, e que só sabem bem, e não sei o quê, porque eu dizia isso, de certeza. E então, ele vai provar alguns. Ele não gosta de azeitona, por isso vai andar a tirar os olhinhos. Vamos lá experimentar. Então vá, qual é que vais começar? Qual é que tu queres? Não sei, eu vou começar pelo carrot. Isto é o quê? Cenoura. Cenoura, queijo... Tenho bem que tiraste, estou obrigado. Queijo? Sim, mas tu gostas, anda, come. Ah, este não é queijo. É queijo. Não. O queijo. Ele gosta deste queijo. Então, este é bom. É cenoura e queijo? Como é que pode ser mal? Não quero assim. Agora, estes ou estes? As aranhas ou, não sei. Os bichos quaisquer daqueles. Então, vamos lá. Ele come o mal, eu come o bobo. Então, tira os olhos. Ah, pois eu sou mal, tenho que tirar os olhos às pessoas. Não. Não. Eu gosto imenso deste pauzito. Isto é como é que se agarra uma aranha sem ela cair. Olha, está bem fixa. Vamos lá, espetar um pau. Estou ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, acho que estou aprovada. O que é que achaste dos... das sanzinhas, dos snackzinhas? Ui, eram muito boas. Não, eram boas. Eram boas. Não gozes com os meus snacks. Não, estava bastante bom. Até estava melhor do que eu pensava. Eu gostei mais das aranhas. De como é que pensavas que ias estar? Mal. Não, que ias estar só um ok. Eu gostei bastante das sanzinhas. As aranhinhas. Ah, estava bom. Por causa do salgado, dos pauzitos. Eu comi tudo junto. E do crocante. O crocante ficou muito bom. Acho que é dos três, é o melhor. O queijo com a cenoura, é simples de se fazer e sabe bastante bem. Para a entradas é bom ou não? É ótimo. Eu acho que sim. Eu acho que preferia que se calhar a cenoura fosse um pouco mais fina. Para não ser tanto a cenoura para o queijo. Para realçar se calhar um bocado mais o sabor do queijo. Para mim é preferível assim, mas se calhar as pessoas que gostam de queijo preferem... Não, olha que eu gostei. Sim, eu gosto imenso de queijo e eu gostei assim. Pronto. E é basicamente isto o vídeo. E se vocês experimentarem as receitas, façam tag no Instagram. A minha conta é NicaPaulo. Tudo junto. E se gostaram deste vídeo, por favor façam like. E se ainda não subscreveram, tem de subscrever. Porque veem vídeos desta maquiagem e muito mais. E então, é tudo para este vídeo. Até à próxima. Tchau. Tchau.